E aí gente, beleza? Chegou o momento, estou tensa Eu vou estar dormindo, como vocês sabem, eu dormi E a gente começa a gravar, porque com a Eva acordada é difícil de gravar Que horas são? 11h09 da noite E agora a gente vai fazer uma coisa que eu estou meio nervosinha Vocês podem entender Vamos aplicar para um apartamento E aplicar aqui, eu não sei como vai funcionar no Brasil Mas aqui você precisa botar um dinheiro para você aplicar Eles vão checar todo o seu histórico Se você já deveu dinheiro, se você já foi exposto de apartamento Então essas coisas, eles checam antes para ver se você pode ser aprovado ou não Então a gente vai aplicar E vai mostrar para vocês quanto que é mais ou menos para aplicar um apartamento aqui Não é só você chegar Ah tá, o apartamento é 1.300 dólares o aluguel É só isso que eu vou pagar, acabou Tipo, eu quero aquele ali, eu chego ali e digo Ah, eu quero começar, quero morar aqui Não, tem todo um fuso aí por trás E espero que dê tudo certo Vamos lá então Vamos para o nervoso Bom, abrimos o computador e vamos lá, né? Essa é a data Eu pulei uma parte, não estava mostrando para vocês porque estavam nossos dados Eu não estou mostrando para vocês o resto da aplicação porque são nossos dados Nosso atual endereço, e-mail, telefone, então é mais pessoal, né? Então não vou ficar mostrando Mas eles pedem telefone, e-mail As pessoas que são menores de 18 anos que vão estar no apartamento, né? Eu acho que é para usar piscina, academia, essas coisas Eu vou ter que fazer uma aplicação separada dessa do Alberto Eu vou ser uma... como é que chama em português? Bom, tem que mostrar a todo mundo que vai estar no apartamento Eu e o Alberto, né? Moramos juntos Então nós dois temos que aplicar Para o mesmo apartamento Acho que dá para entender, né? Tem que ter os dados dos dois Comprovação de trabalho dos dois, tudo dos dois Se eu já fiz bankruptcy Que eu não amo como falar inglês Mas a gente põe aí embaixo Se eu já me recusei de pagar aluguel Se foi mandado embora de algum lugar Se cometeu algum crime Você ou sua esposa? Olha que eu saiba não, galerinha Agora vai botar o contato dele Agora a gente está aqui na parte Que eles perguntam sobre se você tem animal ou não, né? A gente botou que sim, que tem um cachorro Eles perguntam nome, idade, peso, sexo, tudo Como se tivesse uma criança indo junto, entendeu? E depois na parte de baixo Eles perguntam sobre o carro Sobre o seu carro Então eles têm todas as suas informações possíveis Vamos aplicar, que medo Apertei Vamos ver, vamos ver, vamos ver O que aparece, o que aparece, o que aparece Tão ansioso, vai, 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 vai Tá carregando, tá carregando Eu só não vou levantar porque aparece nessas coisas ali Isso Tomara que não aparece nada aqui Aqui está dizendo Obrigado pela sua, né? Aplicação, mas você não pode aplicar Hum, estranho E agora? E agora? Como vocês viram, deu chuchu Mas a gente já recebeu e-mail os dois Dizendo que a aplicação foi enviada, né? E amanhã, se eles não ligarem de manhã Que provavelmente eles liguem Provavelmente Porque eles vão ver, né? Que eles receberam Se eles não ligarem de manhã, aí eu ligo Só pra confirmar direitinho Que eles receberam tudo direitinho E daí a gente filma e mostra pra vocês Todo o processo A gente não estava filmando mais sobre isso Porque a gente realmente deu uma pausada em tudo Não é uma parada Mas agora a gente precisa realmente ir atrás e conseguir Então é isso Beijo, boa noite e até amanhã Peace Bom dia, pessoal Como vai o seu dia? Oi, gente Bom dia Tudo bem? Tudo bom? Vamos ligar essa luz e vamos começar a fazer Hum Boa Vamos começar a encaixotar as coisas Meu neném tá com sono Mas Ela não vai dormir Porque descanhece, baixinha Quando eu ver que ela vai realmente dormir Eu vou botar ela lá no berço Mas cabelo aqui não cai muito legal, né minha filha? Deixa eu botar vocês aqui, deixa eu ver se vai Deu? Melhorou? Melhorou Vamos começar por onde? Vamos começar Aqui pelas panelas Ou de cima abaixo, pra baixo, pra cima Ai, não sei Tô na dúvida Eu vou começar de baixo, pra cima Porque eu sou pequenininha Quando o bairro chegar Eu pego as coisas de cima Que ele é bem mais alto que eu E que é a Eva, né? Que espacitinha Então É que ela tava brincando um monte lá agora Vamos lá Vamos começar aqui Se vocês Eu vou mostrar pra vocês como é que tá A zona que tá Aqui a bancada E outra coisa Gente, tô muito triste Que a gente vai se mudar Porque eu amo essa cozinha Eu amo essa cozinha E a outra cozinha Ela é totalmente diferente dessa Ela não é virada pra sala Então, tipo Enquanto eu cozinhava Eu ficava vendo o Alberto A outra não Ela é mais fechadinha Assim, num canto Mas tudo bem É o que eu tava falando pro Alberto agora É o que eu tava falando com a minha mãe É uma fase Vai melhorar Pandemia não tá fácil pra ninguém Nem pra gente A gente tem que descer um pouquinho Pra depois subir bastante Se Deus permitir Bom Essa aqui É a nossa prateleira Olha a zona que tá, gente Tipo assim Não sei o que que tem aqui O que que deixou de ter Era o lugar só das panelas Começou a ser o lugar De botar coisa Então eu vou começar por aqui Botei a Eva pra dormir Snow tá aqui Lambendo minha perna Vou começar, né Tem que botar tudo pra fora O que que eu vou ficar O que que eu vou doar Já está 98% Pronto Que a gente vai pra aquele apartamento Não expliquei pra vocês Mas O Alberto foi lá E o que deu de errado No site Foi que ele botou Ao invés de Um valor Vamos supor 20 dólares Ele botou 2 dólares Então ele precisava Muito mais dinheiro Pra conseguir aplicar Pro apartamento Do que 2 dólares Então Ele botou o valor errado E agora ele foi lá Consertar Está lá Por sinal E eu vou aqui Snow Snow Volta aqui Tu não vai acordar Do teu irmão Eu snow adora latir Pra acordar a Eva Meu Deus do céu Tá Agora eu vou botar vocês aqui E eu vou tentar fazer rapidão Essa parte Antes dela acordar de novo Porque ela não consegue dormir Sozinha por muito tempo Eu tirei tudo De dentro Está misturado Garrafa Com pote Com forminha Com escorredor de massa Está uma bagunça Uma bagunça Na próxima casa Não vou fazer isso Eu vou organizar Eu vou mandar os meninos Organizarem também Depois que eles pegarem Essa caixa Vocês vão ver Que ela está suja Mas é uma caixa Só de mover coisa Então quando chegar lá Vou ter que lavar as coisas Mas Está ótimo Não tem nenhum problema Depois é só lavar Agora Como a gente tem que Entregar a casa toda limpa Eu vou Passando um pano E limpando tudo Pra ficar mais fácil Depois só ter que limpar Poucas partes Porque ó Está bem sujo aqui assim A Alberto chegou em casa E Tem uma novidade pra vocês Qual a novidade? Qual a novidade? Qual a novidade? Qual a novidade? Você está grávida Ela está grávida Gente Não, estou brincando Só gorda mesmo A novidade é que Eu estou grávido Oh Jesus Christ Os não? A Eva? Não, estou brincando Meu filho Meu sonho do Cristo Minha mãe está grávida Vai A mãe da Giovanna Marcia Você não contou pra gente Você está grávida Não, estou falando Vamos Vamos O Claudio Está grávido Vamos Conseguimos o apartamento Põe aí Efeito de fogos Editor Editor Gente, tive que trocar de roupa Porque está muito quente Botei uma regata Tadinho O Alberto foi do a plasma E vou mostrar pra vocês Como é que ficou pra ser Tadão 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 Vamos pra uma música aí Vai Tadão Tadão Agora sim Tadão 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 Bom Olha só gente Que eu vou Tadinha Foi do a plasma E está aí Com os braços todos ferrados Isso aqui já dá pra tirar Falta só mais quatro, né? É Só mais quatro Graças a Deus Você pode aplicar na bunda também Acabei de fazer o almoço do Alberto Arroz Feijão Carne Legumes E sim, gente Já voltei a comer feijão E ela não está tendo Nenhuma reação Ao feijão Mas ela está com sono Conta para as tias Que você está com sono Minha paixão Conta Eu estou com muito sono Minhas tias Eu só quero o nanas No colo da minha mamãe Ó gente Tirei tudo da gaveta Tudo aqui em cima Vou ver o que eu vou levar O que eu não vou levar Separei essas três Para ficar aqui Não reparei o fogão ainda Eu vou limpar o fogão hoje Calma Vamos com calma Vamos por partes Eu deixei eles aqui Para a gente usar, né? Esses aqui eu vou guardar Vou ver o que eu vou ficar ou não E olha que engraçado Aqui Só vai talher E está tudo sujo Vocês conseguem ver? Tudo sujo Loucura, né? A gente não vê a sujeira que faz Mesmo não tendo comida Pronto, gente Gaveta limpa Esvaziada Esvaziada? Vazia E aqui Botei todos os talheres Aqui bonitinhos Depois é só Botar lá de volta E eu vou comprar um negócio Aquele separador Para ficar mais organizado Que estava tudo uma bagunça Aqui os type of wear Que eu já posso fechar essa caixa E aquilo ali Aqui eu vou botar os talheres Que vai saindo Ah, gente Melhor coisa é fazer com caixa Não reparem Não tem só caixão Coisa organizada e bonita É desse jeito mesmo E aqui eu vou botar outros type of wear Que tem ainda por vir Que tá pra lavar Bom, eu vou deixar Vocês estão vendo que a gente tem uma de bowl, né? Aqui chama de bowl Que é essas vasilhas redondas Então eu vou deixar Vou mostrar pra vocês Vou deixar aqui, ó Um, dois, três Pra mim, pro Alberto e pro Albertinho Então eu vou deixar um kit de três Um kit de três pratos Três copos E três xícaras Querendo ou não A gente vai ficar aqui ainda Mais uns 17 dias 15 dias Então precisa ter coisa pra gente Se alimentar A gente tem uma banha E tudo mais Cansei Eu tô aqui Desde meio dia fazendo Já são três horas da tarde Mas acho que tá indo bem Tá indo bem Quase toda Aqui Esse lado de cá Né? Que é essa parede aqui Já tá indo Continuamos a nossa Como você fala? Como que é? Que que é isso aqui? A nossa jornada Jornada A nossa jornada Olha no cadastro Vocês iram no início do dia E ó, eu no fim do dia Mas eu já fiz muita coisa Fizemos muita coisa Fizemos muita coisa Você aqui em casa E eu fora Ah, é Verdade Mas tá uma zona Mas é assim que vai ficar Até a gente mudar Não adianta Falta pouco É Meu filho chegou em casa Deixa eu mostrar pra vocês Ele vai dar um oi Vamos ver qual vai ser a cara dele Oi Oi Can you say hi? Ele tá jogando videogame Ele chegou em casa agora há pouco E vai ficar uma semana com a gente Oi gente Acabamos não falando nada ontem Ai ai Tchau Bom dia O dia é tão lindo Pé de cachimbo Cachimbo é de ouro Comenta aí como que termina É isso aí Não sei se vocês sabem Tu não sabe? Não Ah É Ah A gente tá combinando Pois Hoje é dia 4 De fevereiro Acabamos na finalidade de Deus Não mostramos o janto de ontem Mas Mas É isso Aí vai estar lá brincando A casa tá caótica É porque a gente vai mudar Todo mundo sabe E é isso gente Termina aí Se você curtiu esse vídeo Deixe seu like Manda pros amigos Entendeu Vamos bater 20 mil Pelo amor de Deus Tá quase lá Bota só 2 mil 2 mil pessoas A gente consegue Se cada um mandar pra uma pessoa A gente ganha mais de 18 mil Compartilha esse vídeo nosso Posta no facebook Manda pra sogra Pro sogro Isso Pro cachorro Isso é uma prova Que vocês gostam da gente É isso aí Se vocês fizerem isso Se vocês nos ajudarem Mostram que vocês gostam da gente Entendeu? É isso gente Beijo gente Beijo Até a próxima Tchau Peace Tchau